Oiê, tudo bem com vocês, gente? Sim, aqui a mesa está uma bagunça, mas eu queria aproveitar que meu pai voltou de viagem ontem e que ele ainda está arrumando, organizando as coisas dele, para mostrar para vocês o que ele trouxe lá da Coreia. Bom, então antes da gente começar, não esquece de deixar seu joinha, de comentar e de ativar a notificação para não ficar por fora das novidades. Está rolando vídeo novo toda quinta-feira no canal, então apoia aí a vida de youtuber, porque não é fácil, gente. Então, bora! Bom, gente, como eu falei, não reparem na bagunça, né? Meu pai ficou um mês lá na Coreia do Sul e tem várias coisinhas diferentes que eu acho que vale mostrar para vocês. Eu vou começar mostrando as coisas que eu pedi. que são mais as coisas de papelaria, né? Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou artista de caligrafia coreana e eu tenho muita dificuldade de encontrar pincel bom, né, aqui no Brasil. Então eu aproveitei para pedir para o meu pai trazer. Ele trouxe aqui dois modelos. Eu queria um modelo que tem as cerdas mais curtas, porque o que eu tenho aqui em casa, o pincel é muito grande, sabe? Para ficar muito grosso. Eu queria um para fazer um traço mais fininho. E olha aqui, gente. Ainda não estreiei ele. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como que faz para usar um pincel de caligrafia, né? Mas estou muito feliz! Ó, tem esse também. E eu pedi para ele, né, porque lá o preço também é bem melhor. Eu perguntei quanto que ele pagou, ele nem lembra. Mas, ó, para o pincel ser bom, né, esse pincel precisa ser natural. Dá para comprar esse tipo de pincel, por exemplo, lá na Liberdade, na Shopee também tem algumas opções. Mas eu não recomendo comprar na Shopee porque a qualidade é ruim. Sai, o resultado fica horrível. Além desses pincéis, ele também trouxe algumas canetas aqui que se chamam Book Pen. Book é de brush e pen é de caneta, né, em inglês. E é da marca Monami. Quer ver? Na embalagem. Assim. Essa é uma marca muito famosa lá na Coreia. Não vende aqui no Brasil. É legal porque esse tipo de caneta, a ponta, dá para você fazer um estilo de caligrafia que se chama Kunchae. Que é um dos primeiros estilos de caligrafia coreana que era muito utilizado nos palácios por mulheres. Então, vou aproveitar para treinar esse estilo com essas canetas aqui. E olha, esse daqui custou 1.800 won. Em coreano fica Cheon Paol Bae Gon. Isso é mais ou menos 1,8 dólares. Dá mais ou menos aí 10 reais. Sério, muito barato. E ele também trouxe aqui esses cadernos. Um para mim e outro para minha irmã. Eu vou pegar o verde porque minha cor favorita é verde. Ele é quadriculado, né. Dá para fazer uns sketchbooks. Vai ser legal. Tá. Fechei. Ah, outra coisa que ele trouxe de papelaria. Esse daqui custou 2.500 won e se chama Mephyo Indio. Que é, na verdade, aquela tinta para o carimbo de caligrafia coreana. Gente, olha isso que lindo. E assim, ele não é igual aqui do Brasil, sabe. Não sei se vai estar focando, meninas. Acho que não está. Mas, sei lá, tem um cheirinho de planta também. Nossa, muito diferenciado, ó. Estou com o meu carimbo aqui. Ele serve para... Aqui no peito, né. Mas é para carimbar quando você finalizar artes. E lá na Ásia também eles usam muito esse carimbo para assinar documentos, né. Aí, beleza. A parte de papelaria foi. Agora eu vou para algumas coisas que ele trouxe. Vou começar a comida. E trouxe dois sacos desse daqui de Yurmu Chá. Esse Yurmu é um tipo de pó que lá na Coreia eles fazem um chá, né. E aí, por exemplo, esse pacote vem 50 desses sachês. E aí, esse sachê é... Você faz naquele mesmo estilo de café. Daquele do Mekshim. Que ficou muito famoso depois de aparecer no Tramado Vintinzo. Você coloca o pozinho na caneca. Coloca água quente e mistura. E aí, esse chá é gostoso porque tem vários tipos de nozes assim dentro, sabe. É... Tem nozes mesmo. Tem semente de girassol. Ah, nem sei o nome de todos esses grãos. Mas enfim, é uma variedade aí de grãos. E sério, é muito gostoso. Eu amo. E outra coisa que ele trouxe foi esse daqui. Que é o... Mizu Karu. Esse Mizu, ele pode ser usado... Pra fazer várias receitas. E faz muito bem pra saúde. Eu não sei muito bem o que que serve. Quer dizer, eu não sei cozinhar isso, mas... Enfim. Tem vários ingredientes mesmo que dá pra ver que é saudável. Aí, outra coisa, né. Só pra trazer um equilíbrio. Esse daqui é um pozinho de lamyon. Gente, eu amo, amo, amo lamyon. Não é nada saudável, mas sério, é muito gostoso. E é muito bom porque é um pacote econômico, né. Aqui no Brasil, esses lamyon tão caros agora. Um pacotinho de lamyon custa o quê? 11 reais. Aí eu posso pegar o da Nissin, que é 2 reais. E usar esse pozinho. Aí vai virar um meu de coreano mesmo. Tô muito feliz. Aí, ele também trouxe esse daqui. Que é de kim, que é pra fazer kimpap, sabe. Aqui no Brasil também tá caro. Na verdade, tem muita coisa que tá cara por conta da... Das taxas de importação, né. O dólar. E aí, Brannikita, bem-vinda. Ah, fala desse que eu não falei. Esse é o Odin, ó. A lula seca. É muito bom pra pôr em sopa, pra comer que nem aperitivos. Os coreanos comem bastante coisa, né. Tipo, sequinha. É bem gostoso. É um tipo de anju bem famoso. Anju lá na Coreia é qualquer acompanhamento de bebida, assim. Aí, beleza. Comida flor. Ah, esse meu pai trouxe pra minha mãe, né. Mas é tipo umas panelas boas. Isso aqui é panela pra fazer... Tá escrito pra esquentar leite, mas, né. Não serve só necessariamente pra isso. Aí tem umas frigideiras aqui também. Vai mudando o tamanho. 14 centímetros. Depois. Esse é 20. E o de baixo, esse é 24. Aí... Ah, da parte de papelaria. Esqueceu de mostrar isso, gente. É a tinta de caligrafia. Eu achei o preço muito bom. É 3.000 won. Isso é tipo 15 reais. E olha o tanto de tinta que vem. Dura muito. Bem legal. Agora, vamos ver as coisas que meu pai comprou de frente, vai. Esse daqui, ele comprou vários tipos, ó. Aqui tem um tipo, mais toalhinha. Aqui é mais tipo luva. Eu vou abrir pra vocês. É um tecido meio áspero, sabe. Que os coreanos, eles usam pra fazer pé miri. Na verdade, isso é só... Isso é uma toalhinha. Eu nunca tinha visto isso. Mas tem o de luvinha, que usa quando vai tomar banho, fazer sauna. Pra ficar esfregando na pele e remover as células mortas. Tem gente que chama de bananinha. Aí, ele também trouxe vários fones de ouvido. Tem mais, mas tá no quarto os outros. Aí, eu e minha irmã também já garantei o nosso. Eu não sei pra que ele trouxe isso, mas ele trouxe uns alfinetes gigantes. Aí, ele comprou também vários cortadores de unha. A gente achou engraçado, porque na verdade em casa tem vários cortadores de unha. Mas, ele disse que isso daqui é da marca 777. Na verdade, é 3-7. Que é a maior marca de cortador de unha da Coreia do Sul. Que, inclusive, tem uma proteção que você coloca. Que ele guarda as unhas na hora de você cortar pra não ficar voando. Então, é um diferencial legal. E, da mesma marca que a gente trouxe uma tesourinha pra tirar pelo do nariz. Nose, hair, scissor. E, gente, meu favorito. Eu vou mostrar pra vocês de perto. Vamos ver se vocês adivinham o que é. Eles chamam isso de... EAR PICK Enfim, é pra você limpar a orelha. Gente, eu amo tirar a sujeira da orelha. Não só meu, né? Das pessoas de casa também. Eu vi que na China existe uma profissão só disso. Fiquei chocada. Acho que se eu morasse lá na China, eu provavelmente trabalharia com isso. Aí, ele também trouxe isso daqui. Que, eu acho que é tipo um Super Bonder. 2 mil won. Barato também, né? 10 reais. Os dois. Aí, eu trouxe uns... É pra pendurar esponja. Será que é pra lavar louça? Pode ser. Aí, ele trouxe também uns relógios. Que meu irmão mais velho, ele ama relógios. Então, meu pai trouxe pra cada quarto. Aí, ele trouxe meias também. Lá na Coreia, tem muitas meias boas. Bonitinhas e de boa qualidade também. Ele trouxe... Essas regatinhas básicas masculinas. Que muitos coreanos, eles usam como pijama. Ou pra usar por dentro da camisa, sabe? E... Deixa eu ver você, Maria. Ah! E pra finalizar, ele trouxe também essa apostila aqui de Hangul. Esse é pro meu sobrinho Josh. É pra treinar a escrita, né? Bem bonitinho, bem ilustrativo. É pra... Crianças de 4 a 5 anos. O meu sobrinho é um pouco mais velho. Mas como ele não teve ensino em coreano, vai ser comprado. E essas são as cumprinhas do meu pai, gente. Meu pai botou ontem, minha mãe botou hoje. E aí, no próximo vídeo, eu vou mostrar o que que ela trouxe. Que eu acho que vai ser bem diferente. Mas eu tô muito feliz... Com o que o meu pai trouxe da Coreia. Tô doida pra testar esses pincéis. Esse daqui também. Da tinta de chaveiro. Me contem aí nos comentários. Ai, meu Deus. Pronto, gente. Agora voltei. Nem lembro o que eu tava falando. Mas enfim, essas são as coisinhas que meu pai trouxe. Depois eu vou mostrar o que que minha mãe trouxe. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já foram pra Coreia. Se vocês já tem vontade de conhecer. Eu particularmente nunca fui pra Coreia. É meu sonho com esse lá. Parece ser incrível tudo, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E tchau. Até a próxima.